E pra você que tem saudades dos motores V8 na Fórmula 1, a Red Bull levou o Pérez e um Red Bull V8 para acelerar nas ruas de Dallas. A Red Bull sempre faz algum tipo de evento antes das corridas, e dessa vez, com o GP dos Estados Unidos chegando, Sérgio Pérez foi o responsável por levar o Red Bull RB7, usado em 2011 por Sebastian Vettel, para uma apresentação nas ruas de Dallas, com direito a zerinhos e muita fumaça. O carro é equipado com o motor V8, que é o preferido de muita gente até hoje. Mas fala aí, você prefere os sons dos motores V8 como esse, ou gosta mais dos motores atuais?